Olá, minha querida doutora Albertina Duarte, um olá do Filipinho, e nós de novo gravando a distância, hein? Mas que coisa! Paciência, né? São tempos complicados e a gente fica morrendo de saudade, né? O coração bate. Querida Isabel, muito feliz de estar aqui com você, à distância ainda, logo, logo a gente vai estar junto, essa minha agenda complicada vai ficar resolvida e eu vou estar com você. Ó, tem perguntas de teleespectadoras, webespectadoras, né? Na verdade. A primeira é da Cris Taneide, lá do Paraná. Ela quer saber se toda vez que fica sem menstruar, significa que está grávida ou não. Ou existem outras razões para ficar sem menstruar. Bem, muito feliz de poder responder a Cris Taneide, do Paraná. Cris, que pergunta! Muito difícil a sua pergunta. E é uma pergunta que nos consultórios é muito frequente. Então, atrasou minha menstruação, o que que eu penso? É um sinal de perigo? É um sinal de alerta? O que é? Bem, atenção! Atrasou a sua menstruação e você tem mais de 40 anos. Pode acontecer de você estar entrando na pele menopausa, no climatério. Então, é um sinal de que os seus hormônios já estão diminuindo a produção, seus ovários já estão produzindo menos estrógeno e progesterona. E você pode estar a caminho da menopausa. Para estar na menopausa, é preciso que você fique 12 meses sem menstruar. Entendeu? Bem, veja, mas você pode estar grávida sim. Então, sempre, mesmo com mais de 40 anos, você pode estar grávida. Então, me alerta. Vá buscar um teste de farmácia e faça o teste. Você não está grávida? Então, ótimo! Vamos ver o que pode estar acontecendo. Primeiro, como foram os últimos meses até agora? Você ficou muito estressada, fez regime alimentar, separou-se, rompeu um relacionamento, teve estresse com os filhos, com o trabalho, fez um regime bem forte naqueles para emagrecer, ou então engordou muito. Tudo isso pode alterar a menstruação. Mas, uma coisa que ninguém lembra, é se você teve Covid. Você teve Covid? Se você teve Covid há 4, 5 meses atrás, o seu organismo pode ter tido, sim, uma alteração e a menstruação ficar atrapalhada. Bem, se você não está grávida, você consegue esperar mais um mês. Espere mais um mês, vê se a menstruação vem. Pode ser que ela venha, então, mais abundante. Isso também é um motivo de alerta. Agora, você está preocupada, não está grávida, quer saber o que está acontecendo com o seu organismo? Se você está com pressão alta, está com diabetes, está com os hormônios muito atrapalhados, ou até um cisto de ovário. O que você pode fazer? Exames de laboratório, exames de sangue, dosando hormônios, vendo o hemograma, vendo como você está, e também um ultrassom, que vai ajudar a ver o seu útero e seus ovários. Aí você fica tranquila. Respondi? Então, boa sorte, querida Cris. Querida doutora Albertina Duarte, o Filipe e eu agradecemos muito as suas respostas às nossas telespectadoras aqui, da janela da Paulista e do nosso portal Saúde e Livros. Um bato. Um bato do Filipinho. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL